Ela está chegando por aqui, vai trazer mais um comentário, alguma análise importante da política catarinense. Moacir, agora é contigo. Alô, Polito, meu cordial, boa tarde, um abraço e boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Principais autoridades e lideranças empresariais de todo o Estado estarão hoje na cidade de Joinville. Está marcada para as sete e meia da noite a posse da nova diretoria da Associação Empresarial, a mais antiga do Estado. E pela primeira vez em 111 anos, uma mulher vai assumir a presidência. A empresária Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves. Ela é filha do empresário e ex-senador da República José Henrique Carneiro de Loyola e esposa do atual presidente da FASISC, Sérgio Rodrigues Alves. Ambos, Loyola e Rodrigues, também foram presidentes da ASSISG. E a nova presidente é trineta de Herman Leper, fundador e primeiro presidente da Associação Empresarial de Joinville. Uma previsão de um ato muito concorrido com cerca de 800 participantes. A ASSISG teve uma atuação destacada recentemente no combate à pandemia e vem realizando seminários e cursos de formação profissional para reduzir o desemprego e a carência de mão de obra em Joinville, na região norte de Santa Catarina. E no final de semana, Polito, dois fatos principais a serem registrados. O primeiro, a visita do presidente Bolsonaro a Balneário Camboriú para participar da Marcha para Jesus. Foi recebido, mais uma vez, por uma verdadeira multidão e percorreu parte da praia alongada para a participação deste evento religioso. E durante pronunciamento no palanque oficial, voltou a alertar, com ênfase, para o que veio ocorrendo na América do Sul. Citou Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, como países dominados pelas esquerdas, com supressão das liberdades e graves problemas econômicos e sociais. Os casos mais graves são conhecidos, acontecem na Venezuela, com a população vivendo em estado de miséria e fugindo da Venezuela. E na Argentina, também enfrentando uma grave crise econômica e social. Bolsonaro alertou para medidas ilegais, inconstitucionais e abusivas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, advertindo que, se não respeitarem as quatro linhas, medidas poderão ser tomadas. Segundo o fato, meu caro Polito, repercutiu intensamente nas redes sociais. O verdadeiro vexame envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Em palestra em Oxford, na Inglaterra, do Fórum Brasil UK, foi chamado de mentiroso várias vezes por uma brasileira. Barroso disse e repetiu que o governo, lá atrás, queria a volta do voto impresso com contagem pública manual, o que não é verdade, uma tremenda fake news. E teve um outro questionamento para o segundo brasileiro, sobre a integridade, a confiabilidade do sistema eleitoral e a atuação do TSE, presidido pelo ministro Edson Fachin. Enfatizou textualmente esse brasileiro, como é que a gente vai confiar nas urnas se o cara que vai presidir as eleições é o mesmo que libertou o maior ladrão do Brasil? Importante lembrar que foi justamente o ministro Luiz Roberto Barroso que decidiu pela centralização, até então inexistente, do processo de apuração total das urnas de todo o Brasil em salhas secretas do TSE em Brasília. O então presidente do TSE, o desembargador Fernando Carione, lavrou na época a protesto oficial contra essa estranha e suspeita decisão. E com fundamentação histórica, porque quando as apurações foram realizadas pelos tribunais regionais eleitorais, com lisura absoluta, sem qualquer suspeita, o sistema de apuração funcionou com perfeição. Um abraço, Polito. Boa tarde a todos. Muito obrigado e boa semana.